Profissionais de 11 unidades básicas de saúde da região leste se uniram para promover uma ação com o objetivo de transmitir informações sobre hipertensão arterial. Todo mês a gente tem uma reunião de matriciamento, que é onde a gente vai organizar todas as atividades do PSF, juntamente com os enfermeiros, os médicos e os agentes comunitários. E dentro dessa reunião surgiu essa ideia de fazer esse evento aqui no Parque Municipal para tirar esse pessoal de dentro da unidade de saúde e trazê-los para um ambiente diferente. E como a gente atende muitas pessoas, hoje está uma parte só do grupo aqui, da gente fazer uma união entre esses pacientes e equipe de trabalho. Uma das atividades foi a palestra com a doutora Camila, que abordou com os participantes vários temas relacionados à hipertensão. A gente tem visto essa incidência aumentando cada vez mais a população mais jovem também, não só em idosos, pelo estilo de vida, alimentação. Então a nossa ideia hoje é abordar tanto a questão do conceito da doença, os cuidados que a gente tem que ter para evitar esse tipo de problema de saúde, uso de medicação correta, os sintomas, entre outros fatores que a gente vai estar citando hoje. Dados do Ministério da Saúde revelam que o número de brasileiros com pressão alta cresceu 14,2% nos últimos 10 anos, chegando a 25,7% da média nacional. A hipertensão é uma doença silenciosa e que pode afetar qualquer pessoa, porém, há alguns fatores de risco. A questão do sedentarismo, que é a falta de prática de atividade física regular, hoje a Organização Mundial de Saúde preconiza a prática de, no mínimo, 4 vezes por semana, de uns 40 minutos para ser considerado um paciente ativo, uma pessoa ativa. Então aquela ideia de 3 vezes, 2 vezes, a gente não tem valor a respeito de prevenção de doença. O Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial é lembrado em 26 de abril. Além das ações realizadas aqui no parque, nas unidades, os profissionais trabalham de forma conjunta para promover qualidade de vida aos pacientes. Incentivo a população. A ideia é exatamente essa, que é a participação da sociedade de vida. A comunidade, né? A comunidade seja bem ativa nesse aspecto. É muito bom para a saúde. Eu gosto muito, acho muito importante. Para mim está sendo muito favorável. Eu tive muita melhora devido às dores que eu tinha, que eu participo 3 vezes por semana do grupo. E peço às pessoas que não estão participando para participar, para ver como é ótimo. É muito bom para a saúde. Eu acho muito ótimo. É uma integração do pessoal, né? E cuidar melhor da saúde. E cuidar melhor da saúde.